Música Aderaldo Pinto esclareceu questões sobre o funcionamento da creche municipal de roda de fogo no bairro dos Torrões e ele agradeceu ao secretário de educação por manter o espaço aberto em 2020 Em reunião na secretaria de educação, o secretário Bernardo Almeida assegurou que vai manter as atividades da creche municipal de roda de fogo em 2020 Graças a Deus, o nosso apelo e pela consciência dele, ele deixou a creche continuasse no ano de 2020 Então, ao invés de vir aqui usar da tribuna para fazer uma denúncia, eu gostaria em nome dos pais e das mães e em nome das crianças que estudam na creche, em nome da diretora Mônica de Souza, da professora Sumara Santos das ADIs, representada por Gineide Marques e pela Serviço Geral de Gessina, que até chorou Foi muito comovente quando ela soube que a creche ia continuar no mesmo espaço no ano que vem Onde a gente vê o carinho das pessoas por aquela instituição educacional Eu gostaria de agradecer ao secretário da educação, Bernardo Almeida, pela sensibilidade com esta causa em manter a creche funcionando normalmente em 2020 Música